Nunca foi tão fácil alavancar a carreira ou conseguir um emprego como nos dias atuais. Imagino que como a grande maioria das pessoas, você também está achando difícil acreditar nisso, não é mesmo? Não parece verdade para você. Não é a realidade que você está enxergando. Se você pensou assim, não tem problema nenhum. Mas seria bom você assistir este vídeo até o final. Porque pode ser que você se surpreenda e mude de ideia. E quem sabe, pode até ajudar você a encontrar novas oportunidades na empresa em que trabalha ou no mercado. Atualmente no mercado de trabalho, existe uma oferta imensa de bons profissionais para todas as áreas que você imaginar. Esses profissionais estão bem preparados tecnicamente, conhecem novas ferramentas e estão cheios de novas ideias e de energia. E claro, a maioria deles está buscando uma melhor colocação, tanto nas empresas em que já estão trabalhando, como no mercado. E uma parte dessas pessoas está buscando uma nova oportunidade de emprego, seja uma recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo um primeiro emprego. Certo? E isso gera uma grande concorrência, pois são muitas pessoas com quase o mesmo currículo nas mãos. Muitos profissionais que percorreram os mesmos caminhos, fizeram mais ou menos os mesmos cursos, as mesmas certificações, as mesmas pós-graduações, o mesmo curso de inglês. Enfim, se comparados, são todos muito parecidos. Fica muito difícil selecionar alguém no meio de tantos quase iguais. Essas pessoas estão enfrentando grandes filas para conseguir um emprego ou esperando há anos uma chance de subir em suas carreiras. Com esse cenário, seria óbvio pensar então que as empresas estão satisfeitas, pois existe um grande número de profissionais disponíveis para a empresa poder escolher. Aí que está o ponto. Quando perguntamos para as empresas sobre isso, a resposta é surpreendente. Elas relatam que estão enfrentando dificuldades em encontrar profissionais diferenciados, com habilidades específicas, habilidades interpessoais, as chamadas soft skills. As empresas querem e precisam encontrar pessoas que além da capacidade técnica mínima esperada, e isso nem se discute, tenham um conjunto adequado de características pessoais e comportamentais, que possam interagir de forma eficaz com os colegas de trabalho, com os clientes e com os fornecedores. Está percebendo agora, porque eu afirmei que nunca foi tão fácil subir na empresa ou encontrar uma oportunidade de emprego, existe uma grande lacuna no mercado. Uma brecha que está aí bem na nossa frente. Essa carência das empresas está aberta e cheia de oportunidades. E vai ser preenchida por aquelas pessoas que simplesmente mostrarem as habilidades que as empresas estão esperando ver. Quer dizer que quem tem essas habilidades pessoais, tem uma enorme vantagem competitiva sobre os demais concorrentes. Faz sentido para você? E que habilidades são essas afinal? Habilidades como relacionamento, liderança, comunicação, negociação, gestão, resolução de problemas, trabalho em equipe, entre algumas outras. E é só isso? Não. Além disso, esses profissionais precisam aprender a gerenciar suas marcas pessoais e criar uma mentalidade de sucesso. Com isso, certamente vão alavancar quase que imediatamente as suas carreiras. São coisas simples, quase que óbvias, mas que somente poucas pessoas sabem ou conseguem fazer. Infelizmente, ou felizmente para quem quer melhorar de vida, a maioria das pessoas não tem ideia de como as habilidades interpessoais podem aumentar seu valor como funcionário pela sua carreira inteira. Desde a contratação até a aposentadoria. E mesmo quando entendem isso, não querem se dar ao trabalho de aprender e mesmo que quisessem, nem sabem por onde começar. Muito importante. Mesmo que você não queira alavancar sua carreira, pense que essas habilidades têm um peso muito grande na hora de decidir sobre uma demissão. Segundo Peter Drucker, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas depois são demitidas pelos seus comportamentos. Isso é fato. Por isso, afirmei no início do vídeo que nos dias de hoje está bem mais fácil subir na carreira ou conseguir um novo emprego. Hoje em dia, um profissional, um bom técnico com essas características e comportamentos, pode garantir uma vaga muito melhor nas empresas de forma mais fácil. E mesmo numa entrevista de emprego, esse pode ser um grande diferencial. Mostrar essas características já numa entrevista de emprego, pode ser a diferença entre conseguir a vaga ou ficar numa fila com milhares de pessoas iguais. Você entende bem o que eu quero dizer com iguais? Não é nenhuma ofensa. Não é nenhuma ofensa. Agora imagine, quer coisa melhor que esse valor extra já esteja bastante claro? E é o que está sendo pedido pelas empresas nos dias de hoje? Pare um pouco para refletir e pense. Imagine os lugares que trabalhou, os seus chefes e os chefes deles. Essas pessoas tinham muito mais conhecimento técnico que você? Tinham mais experiência na área de atuação que você? Tinham muito mais títulos? Pode ser que você veja que eles tinham outras habilidades. Eram excelentes comunicadores, gestores, líderes, negociadores, certo? E provavelmente foram essas habilidades que levaram eles aos cargos mais altos nessas empresas. Agora que você já ouviu tudo isso, entenda se você pertence ao grupo de pessoas que está se preparando para conseguir alavancar a carreira e conseguir oportunidades, ou se você continua na direção contrária, se afastando cada vez mais desse objetivo, como a maioria está fazendo atualmente e depois pensa que alavancar a carreira ou conseguir um emprego é a coisa mais difícil atualmente. Consegui mostrar para você que existem oportunidades bem ao nosso lado e que muitas vezes podemos estar deixando passar? Um forte abraço e sucesso em sua carreira!